Aqui. Você falou que não tinha. Mola, mola. Cara, você tá tonto e quer ir embora. Você tá mandando um artista embora. Eu vou dar um papinho pra você. Você está pronto. Tá cobrando um engão na cara. Tá cobrando. Como é que eu falei quando eu desci da delegacia que eles me colocaram lá? Que peito deles... Que peito deles prenderam o artista. E agora vocês estão mandando o artista embora. Não, ó... Pô, isso é muito... Pô, isso é muito... Não sabe por que eu tô falando. Que cara maravilhoso. Vai tomando aqui. Tá cobrando nós. Vou dar dura nele, sabe por quê? Não, dá em mim também. Pô, o Dexter ficou aqui quatro... Dexter, te amo. Aula de vida. Ele falou assim... Lá não tem hora, irmão. Só que hoje... Vara aí, por favor. Ele quis acompanhar o moço que não tem fundo. É, bebe, né, Rosanja? Não, não, não. Mas não vai encerrar. Vamos brindar. Não, vai encerrar. Não, vamos ver. Eu tô vendo, ele quer. Não vai. A suadeira quer, tá? Vai encerrar? Tá bem. Vai encerrar? Quer encerrar? Não, não quero. Você quer? Não, vamos vir, lindar. Já mais. Sempre no céu, BK. Tem mais seletinha aqui, tá? BK bebe também aqui, vocês vão ter que correr. BK, vocês tem que beber água antes. BK bebe muito? Procura sua melhora. Bebe, não? Não, lindar. Levantei o copo. Ô, BK, procura sua melhora também. Traz o BK, não. Ô, BK, cê se acha. Cê se acha, tá, BK? Cê se acha. Para de falar. Vamos beber, vai. Amém, toma. Ai, caralho. Tô, não. Leozinho, vem cá. É muito difícil. Presta o shampoo, Cezão! É muito difícil tocar um programa que eu nem sei onde eu tô. Para de usar lacoste falsa, Kian! Ó, cê não queria? Leozinho, toma. Aí eu protesto, hein? Eu vou na cara, hein? Eu vou na cara, hein? Ei, ei. Não, vem pra geral, vem pra geral. Não, não, vem pra cá. Tem que filmar cê bebendo, pô. Toma direto na cabeça da caveira, foda-se. Eita, caralho! Caralho, geral! Meu Jesus! A lacoste do Kian não é falsa não, tá? Só o boné. Só o boné. Só o boné. Ó, quem falar mal do Kian vai arrumar problema comigo. Kian vai vir aqui pra se explicar. Do Kai Black também. Tamo junto. Kian, Kai Black e Cavernista. Ai, Kai Black. Sem falar mal na verdade. Boa noite. Boa noite. Vambora que eu quero beber com esses caras em off. Kai Black. Parabéns, Isaac. Vida, luz e a parada é essa. Virou papai. Que isso, mano? Cê tá muito novo pra ficar fazendo filha, hein? Ô, ei, ei. Ah, cê acha que cê é velho, né, Dioga? Vamo desligar essa merda e vamo beber? Não, mano. Pera aí. Fala aí. Ô, Dioga, cê acha que cê é velho, né, Dioga? Cê tem... cê é novo, hein, Dioga. Vamo desligar essa merda e vamo beber. Fala, Luquinha, aprende a filmar. Tá cobrando, tá cobrando, tá cobrando tudo agora. Não, ele... Aprende a filmar. Ele acha que ele é velho? O que cê tá fazendo? 26 anos. Ô, Dioga de bironga. Fala, Léo Gordo, cê não é segurança nada. Ô, Léo Gordo acabou com a minha cachaça seletinha. Acabou. Ainda vai ter que comprar outro. Esse bagulho é... Você é o cara, viu? Esse é o pó de pá. Isso é o pó de pá. Isso é o pó de pá. Tem mais seleta? Aaaah! Olha como que ele... Aaaah! Eu quero gritar! Sabe como é que ele faz agora? Eu quero gritar! Faz um show dele. Fala, taxa 13, para de ser gêmeas então. Calma aí. Duvido, ó. Duvido. Ô, Dioga, ô, Dioga, pelo que Léo Gordo falou, Nesse momento era o momento que você subiria no palco para fazer um show. Você vai fazer um show agora, na moral? Nem fudendo! Chega! Nem fudendo! Tira a roupa! Eu vou tirar! Tira! Pera, cê quer ver? Põe a cabeça do galo. Ó, não vou falar palavrão. Minha mãe tá assistindo. Minha avó tá assistindo. Mano... Nossa, eu apertou a minha teta. Rosângela, Ronaldo, um beijo. Rô, rô. Rô, rô. Ai, pode falar. Ai, os caras ficam muito loucos. Ai, e aí? Vai se fuder. Quero beber meu drink e ficar feliz. Vamos tomar uma salada. Eu não sei, não importa. A gente acabou de encerrar o nosso programa. Tchau! 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 Vai embora! Acaba esse programa! Eu quero me entregar! Sem ninguém me julgar! Eu quero beber com o Diogo aí, dar um abraço dele e falar... Te amo! Eu te amo! Você é maravilhoso! Lança o seu programa de rádio quando cê voltar lá daquele... Trinta minutinhos sem perder a amizade. Primeiro entrevistado, Luquinha Kian Caimuzão. Vamos perguntar como é que esse negócio fica comprando Lacoste. Falso! Paulinho Lacoste. Falou! Rapaziada, deixa eu dar um papo aqui. Falei, falei. Rapaziada... Não, isso aqui é... Isso aqui é Zara. Isso aqui eu comprei na Zara. Zara! Essa é Zara. Essa é Zara. Zara, rapaziada. Zara, pelo amor de Deus. Gustavo 13! Zara! Tem nada pra falar! Zara!